Hoje, pela primeira vez, é feriado nacional. É celebrado o Dia da Consciência Negra. E como parte das ações do mês dedicado à data, o governo do Estado promove um mutirão temático voltado à empregabilidade da população negra. Vamos conversar ao vivo, então, com a repórter Beatriz Pozobon, que tem os detalhes sobre esse mutirão. Né, Bia? Bom dia. Bom dia, Gizá. Bom dia para todo mundo. Gizá, os mutirões vão acontecer nesta quinta e sexta-feira e também nos dias 26, 28 e 29 de novembro. Todos esses atendimentos serão realizados na Agência do Trabalhador Central de Curitiba, que fica na rua Pedro e Ivo, número 503, com horário de atendimento das 9 da manhã até as 4 da tarde. Na oportunidade, cinco empresas vão estar lá na Agência do Trabalhador para já fazer as entrevistas com os candidatos aí interessados nas vagas. A gente reforça que esses mutirões, eles são direcionados para pessoas negras com foco na inclusão social e também no combate às desigualdades. Os interessados em participar dos mutirões, eles precisam comparecer à Agência do Trabalhador, munidos aí de documento pessoal com foto e também da carteira de trabalho, que pode ser física ou digital. Mais informações sobre esses processos seletivos estão lá no site E só para reforçar, Gisá, os mutirões começam então nesta quinta-feira, né? Na quinta e na sexta-feira dessa semana tem mutirão voltado aí para a empregabilidade das pessoas negras e também nos dias 26, 28 e 29 de novembro. Gisá, de volta com você. Isso aí, já dá para se programar então, né? Agora a tarde se programa, amanhã já vai em busca de uma oportunidade. Muito obrigada pelas informações, Bia.